Salve, salve, galerinha. Tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra deixar aquele likeão aí, certo? Se inscrever no canal e compartilhar pros amigos. É nóis. Fica com o vídeo. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela. Pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Pode ir, coronel. Gente, eu quero saber por que minha live tá travando tanto, gente. Fala que você falece mesmo, beleza? Beleza, sales. Agora eu vou tentar fazer uma... Eu achei que meu amor é isso aí. Por que que tá travando tanto essa live? É só eu abrir o jogo. Cara, eu achei alguma coisa na resolução do jogo, mano. Certeza. Vou botar meu nome. Tô tão bom ainda não. Tchau, Tchau. bom dia boa tarde Voltou? Voltou? Sou a primeira clara de ervola que você é apresentando. Vontade, Tenho. Excelente. Concedida, concedida. Senhores, todos em silêncio agora, enquanto vocês estão pegando o fardamento, o nosso amigo Salles, ele tem um trampo maneiro, a arte dele, que ele apresenta e traz uma imagem assim, tudo legal, não é, e livre de qualquer preconceito de cair. Dá pra fazer assim a Jamaica. Toma ele, vai tomar no cu aí. Toma ele, hein. Não importa aí. Vai tomar no cu aí, tranquilo. Prisão nele, prisão nele. Se começar a chorar, eu vou levar, hein. O coronel Jamaica. Tem uma foto com o Bob Esposito. Eu vou levar o meu preso, então. Rola, mano. Não, vai patrulhar de Chaves hoje, boné. Aí, cadê o Barra Bonas? Não, não, deixa o poder de Chaves. Deixa o poder de Chaves. Deixa o poder de Chaves. Bora, bora, bora. Opa, tá faltando a parafal aqui, irmão. O coronel Jamaica. A gente vai... Parafal. Parafal. Tem uma pergunta. Qual que vai ser? Tem uma pergunta. Tem uma aqui, ó. Quando eu tiver... Por favor, diga que vai ser o seu texto. Por favor, diga que vai ser o Chipolet. Tem uma na igreja, aí. Eu tenho que dar uma passada para trocar o sapato. Eu vou lá, o meu coronel. Opa. Eu vou lá no hospital, você relaxa. Ah, tá. Tem farda de... De comissário? Oxi. A speed vai ser verde. Nem ferrando que a gente vai ter que andar assim. Meu Deus. Ah, não. Qual que é o sapatinho? Aqui na viatura? É, aquela lá vai ser a viatura. E viatura? Na onde? A mão na brisa. Qual que é o sapatinho? Qual que é o sapatinho? A mão na brisa. 104, 2. Eu deixei força para isso. A viatura é a mão na brisa. Foi mal. Foi mal. Eu estava querendo também para a gente patrulhar, aí. Se ela vier daqueles leitos. É isso aí, ué. Libera a Marocca, gente, para nós, aí, amém. Ô, Jamais. Qual é o nosso sirene? Jamais, libera a Marocca. Rapaziada. Não, não. Olha só, tem uma manifestação importante. Essa semana eu abordei o Jamaica. Ele estava com o prafalco. O pessoal imitando a voz é muito engraçado, velho. É isso aí. A Tereza não engordou. Eu acho que em vez de atirar nele, atira no cara que pegou a ideia. Aí. Achou uma boa também, hein. Todo mundo de boné para trás, velho. Aí, deixa de pegar o... Boné para trás, não. Boné para trás, não. Boné para trás, não. Calma aí, Matinho. Quer cagar a regra? Vamos patrulhar. Vamos liberar qualquer do mundo. Não vem, não. Silêncio. Eu estou na promoção da GSA. Pode prosseguir aí, por favor. Joseph, um passo à frente. Ai, quero pôr você aqui. Se apresente na sua topa, atente interno da GSA. Vamos ficar aqui, uma do ladinho da outra. Isso é real. É, só para não ficar... Exato. Minha três. Espera aí, eu vou pegar um busão para você. Quantas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É a busão. Obrigada. Beleza. Comissária de bordo da GSA. Eita, porra. Comissária de bordo. Vamos lá. Brisa, você que sabe a roupinha, se ajuda elas? Ajuda. Você prefere que a gente fique com a calça ou de short? Ah, vocês que decidem. Vocês querem o que, meninas? De short? Ou de calça? Ou de calça? Então vamos. Tá bom. Bebe. Tá meio triste, eu acho. Foi todo mundo? Não, ela tá comigo. Muito bom, viu, Clara? Ai! Meu Deus, calma aí. A Clela tá do lado de fora. Gente, como que eu vou tirar esse ônibus daqui? Não, não precisa passar. Mulher no avante é uma direção segura. Posso passar? Amém. Aí, voltou, graças a Deus. Como que eu vou tirar esse ônibus daqui de dentro? Não, ali passa. Ali passa, vai devagar. Vai devagar. A Clela tava fora. E aí, ia pegar a Clela. Pode ir, pode ir que dá. Dá. Maria, confia. Confia. E passa assim. Não passa. Tem a... Passa, passa. Ô, caraca. Aí, certinho. Você sai uma criança que passou... Olha lá, meu pão. Tô falando minha cintura, coisa linda. Nada aconteceu. Aí. Então vai ser calça mesmo? É shorts, não era? Ah, acho que a maioria... Calça é short. É short? É shorts. É shorts? Tá. Então tá. Que aí diferencia também um pouco dos meninos. Mostrar as belas pernas. Parar de cidadão. Parar do vagabundo. Cuidado com isso aí, meninas. Estão com todas as felizes, né? Opa! Então é? Chegamos. Não, não é. Só tem problema. Vocês estão com dinheiro? Não. Não. Ó, eu tenho 6 mil. Eu tenho 2 mil aqui. Peraí, quanto você acha que gasta a brisa? É, menos de mil, eu acho. Eu acho que é menos de mil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar a numeração pra vocês, pra eu ir mais rápido. Os shortinhos vocês podem colocar qualquer um. Um jeansinho? É. Ou... Sei lá, um escuro. Deixa eu ver a blusa. A jaqueta, né? É, na jaqueta. A blusa é... A jaqueta é 123. Aí vocês vão passando pro ladinho até chegar nessa. Tá. Menos tempo da loja. É, tá meio lento. Deixa eu ver uma calça. Dá pra eu colocar uma meia também, sei lá. Qual que é a jaqueta? É, 123. Jaqueta 123. Aí vocês ajeitam um bracinho também, que às vezes fica meio rasgado. Eu quero que ele se foda, que o pinto exploda. Ô, louco! Opa, gente! Não, eu tava falando sobre castração e tal. É. Ah, não, como foi? Uhum, uhum. Azul. Ele vem no uniforme. Ai, eu quero coldre. Ali, nesse coldre. Posso usar também? De mentirinha? Qual que é o coldre? Não sei. Eu não sou polícia não, mas posso usar de mentirinha? Tem camiseta, gente. Se você for andar com a gente, acho que não tem problema. Tá. É de brinquedo, meu. Não, se você andar sozinha, melhor não. Mas se você andar com a gente, também. Não, eu vou ficar com vocês. Então sim. Ih, caralho! Tem mais alguma coisa, Zé? Eu já esqueci a blusa. É 123. Ah, tava virando número nada a ver. Coldre é em gravata. Em acessórios, o coldre. É, é. Acessório. É que é meio lento aqui. 147 foi o que vocês votaram? Coldre? É. Não sei também. Acessório 147? Não. Acessório 147 é orelhinha. É. Gente, o coldre é coldre. É 149. 149. Isso, 149. Acho que é só isso, né? Acho que é. Qual que é o sapato? É o chinelão. Você tem 21, eu acho. Tá com a meia rasgada no calcanhar. Qual que é a calça? Você tem 21. A calça é lá embaixo, ela. Ela é sempre lerda, eu, né? Vai de calça, Clé? A calcidade com o short. É o shortinho. Ah, eu queria diferente. Vai, você. Ah, então, exatamente. Faz seu style. A de saia não pode. Ah, mas a meia não pode ser vermelha, porque aí a meia... Fica a meia preta, depois a meia é vermelha. É, isso que eu ia falar, acho que a meia preta é melhor, gente, do que a vermelha. É, eu tô meio esquecendo isso mesmo. É, eu tô meio esquecendo esse negócio aí. Esse sapatinho é o quê? A preta é bem melhor. 106. O chinelo... Ah, pelo menos a meia do pé não fica rasgada com essa daqui. É. Trabalhar de chinelo e meia. Aí, caramba. Aí, o andarzinho, pra quem quiser usar, é desleixado. É. E falando assim... E aí? Eu tô joelho ainda? Tem a P central aí. Eu tô joelho? Ah, faltou uma coisa, faltou uma coisa. Faltou uma coisa. Faltou a bolsa. Faltou a bolsa, gente. A bolsa, minha filha. É, a bolsa, faltou a bolsa. A bolsa é onde? É, ela nas mochilas. Aí, a bolsa... Deixa eu ver aqui o número dela. Deixa eu carregar aqui pra mim. Ah, é a 40? Deixa eu ver. 40 ou 41? É uma marrom. É a 40, 40, que é a mochinha. 40. Vocês não estão no rádio, né? Aí. Nossa, vocês não estão ligados ao rádio do jeito que tá. Ô, qual que é o andado? Bom dia. Ô, Brisa, qual que é o andado? É desleixado. Ai, não é ela como ela é. Olá. Não sei se quer ver desleixado. Eu sou burro. É, vou mandar em cima. Esse aqui. Esse aqui? Tira esse cinto. É. Ele tá em quê? Camiseta? Ô, Brisa. Oi. Deixa eu te falar, peraí. Deixa eu ver. Caralho, mano. Tira, calma. Calma aí que eu vou tirar aqui pra... Tá nervoso. Não tá com... Isso. Pega aí, pega essa bomba aí também. Pega aí, pô. Pô. Pô, Jamaica, você é atrasalado, hein, mano. É, ô, atrasalado aí da comunidade aí, Jamaica. Deixa eu contar seus pudres aí, Jamaica. Você vai ver, tio. Ih, ameaçou, pai. Eu não deixava. Não, não, não. Não, não, não. Não tô, não tô. Não tô, não tô. Eu tô com três mochilas, mano. Nem brinca. Ó, marocca. Mano, esse moleque, cara. Ah, ô, pai. Você sabia que esse cara aqui me levou preso a primeira vez? Qualquer, mano. Ele te levou preso? Aham, me fojou. Aham, não. Aí, eu atendi preso aí. Tá preso, percão. Mentira, era só para ter o que fazer. Ah, me mentira. Eu sou. Vai, vai sim, é que se me quiser. Ah, mas vamos levar esse aí. Não, não, não. Vai pagar por todas as ruas aqui. O que é bandido do cara? Boa, eu não vi nada. Será que o cara já acabou? É bandidinho. Ô, peixe. Bandidinho. Faz o carro lá pra trás da metade. Nas suas mãos aí. Faz o carro lá pra trás da metade. Eu vou levar ele pra lá, vai lá. Você trocar meu carro, pelo menos. Você trocar meu carro, pelo menos. Vai levar ele pra onde? Quem? É bom de comprar? Vou levar, hein. Vou levar. É, segura ele. Não solta não. Vai, vai. Vai, tranca seu carro. Vai. Rão, 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 rão. Ai. Ai. Eita. Ai. Eu vou levar ele lá pra trás. É tudo seu. Tranquilo, tranquilo. Ainda bem que eu tenho choro aqui, meu filho. Até o outro dia, porcão. O que eu vou fazer? Eu vou ser preso. É coisa boa? É coisa boa, é. O que que nós vamos fazer? Nós vamos ficar. Vitrião. Flubo. Isso aí. Cadê? Arrumaram a nossa viatura? Cadê? Aqui. Ô, ô, ô. Botinho, o André foi lá embaixo. O lado do outro... Saiu por lá, ó. Tem que dar a volta. Lá embaixo. Ah, tá. Tem que ir lá. Vem cá, filho. Tá, mano. Opa. Opa, doutor. Tudo bom? Eu vou lá pegar minha mochilinha de novo. O que que vocês estão achando da Jamaicalícia hoje? Rapaz, tá ali. Isso que me tava passando pela cabeça, que me queixou novo. É que hoje é folga do coronel, daí eu... Eu tô assumindo o posto aí. Ah, entendi. Bacana. Diferente, gostei. É. A Jamaicalícia. É isso. É isso. Qualquer problema é só chamar a gente. Ai. Opa. Opa. E aí? A rádio tá muito engraçada. É, eu não tô na rádio. Qual que é? É, tem que tá de polícia, senão você não consegue. Ah, não consegue. É, tem que pegar o vagabundo agora. Deixa eu abrir a porta pra dama. Ah, obrigada. Ó, deu ruim, deu ruim. Ficou lá tu. Ficou? Aonde? Ficou não. Pai! Cadê? Não tá aí não, ele tá aqui. Eu sou o Harry Potter. O vagabundo entrou no poeiro, coronel. Eu sou o Harry Potter, eu tô aqui, ó. Tá pra me desberenar, né? Cês nunca vão me achar. Tem que tirar ele, tem que querer. Cês nunca vão me achar. Cês nunca vão me achar, eu tô com a capa. Ai. Porta a mala eu nunca abri não, coronel. Vamos ter que liberar. Eu tô... 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 Ah, não gostou, né? Falei, cara, não dá, bota. Obrigado, viu? Acabou dessa vez, viu, porcão. Deu um bom dia a vocês aí, viu? Valeu! Valeu! Obrigado aí. Sem nada, meu coronel. Acho que a gente vai precisar de um carro melhor, viu, coronel? A gente vai precisar de um carro melhor, viu? Vamos precisar de um carro melhor? Com certeza, a gente não pega nem mosca com isso aqui, véi. Vamos pegar... Pega um akuruma aí. Caraca. Tem um ali, ó, cabelo. Ah, akuruma? Acabei de ver um ali. Acabei de ver um ali. Só se funcionar aqui, que eu acabei de ver um ali, ó. Tem um ali, tem um ali? Tem um ali, tem um ali, tem um ali. Ah, então o André vai buscar lá. Cadê, André, um akuruma aí? O André é um cara muito eficiente, você vai pegar esse na corrida. Se você parar, eu pego, porra. É, melhor parar, né? Fale tranquilo, fale tranquilo. Vai pegar lá, véi? Pegar lá. Vai. Eu vou desmontar isso aqui, depois eu montar na caixa de novo. Ô, coronel, permissão de apertar o capacete no André? Tem um alvo nele, né? Tem, entendeu? Faz sentido. Aí vocês que se resolvam aí. Caralho, coronel, eu acho que eu... Nossa. Funcionou não. Eu acho que o capacete não tá funcionando, coronel. É, eu acho que não, viu? Tá arrombado, desgraçado. E o pior é que eu pensei em atropelar ele. O pior é que eu pensei em atropelar, viu? Ô, coronel, que cor que você quer colocar, coronel? Uou, pode colocar qualquer cor aqui. Que cor que você quer? Ah, põe em verde, né? Não, não sei. Ah, verde. Ah. Podia ter um giroflex aí, ia ser do caralho, meu. Ah, não. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Vai lá, vai lá, bora. Deixa eu ouvir. Opa, comunica na rádio, hein, Jamais. Você não tá comunicando, não? Oi? Não tá comunicando na rádio. Opa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri